Imagine a seguinte situação. Eu chego no seu escritório como potencial cliente e lá nós vamos conversar sobre possíveis ideias, soluções para o meu projeto. Ao final dessa conversa, nesse bate-papo que nós tivemos, eu quero saber o valor médio desse projeto que você vai me cobrar, visto que eu já havia conversado com outro profissional na questão do preço desse projeto, desse serviço. E agora? Você como profissional, como que você vai fazer a precificação desse projeto? Isso é uma dúvida cruel de recém-formados, de pessoas já experientes, como que você vai fazer a precificação desse projeto. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 maneiras de você fazer a precificação do projeto e eu posso te garantir que após esse vídeo, você vai tomar uma tomada de decisão muito rápida e muito certeira. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo no nosso canal Estruturas e BIM. Se você não me conhece, prazer, sou o Engenheiro Pedro e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 maneiras de precificação. E eu posso te garantir que ao final desse vídeo você vai ter escolhido uma das opções para você começar a trabalhar. Mesmo que você já tenha adotado algum sistema de precificação, é sempre bom rever quais são os conceitos, quais são os critérios que você está fazendo na precificação desse projeto ou serviço. Então preste muita atenção que o primeiro procedimento que eu vou te mostrar é o método por metro quadrado. Afinal, Pedro, como que eu faço essa cobrança por metro quadrado? Imagina a seguinte situação, você está na roda de amigos, de pessoas relacionadas à área da engenharia, da arquitetura, e vocês ali vão fazer a comparação dos preços de vocês com a região. Imagine, eu moro no interior de Minas Gerais, então eu vou conversar com meus amigos, com meus colegas, pessoas relacionadas à área, e a gente vai bater as informações ali. Ah, fulano, quanto você cobra no seu projeto? Quanto que fulano está cobrando no projeto dele? E a gente vai ter um preço médio daqueles projetos. Então você está fazendo uma estimativa por metro quadrado. Embora esse processo de precificação pode ser um pouco defasado em comparação com seus colegas, já que o seu custo, a sua realidade, é diferente. Então se você for adotar esse processo de precificação, tome muito esse cuidado para você não ter prejuízos, já que você está adotando um valor médio. Então busque saber as despesas que você tem hoje dentro do seu home office ou escritório e ver se esse preço médio do metro quadrado supre as suas necessidades. Então vamos para o nosso segundo tipo de precificação, que é a complexidade de projetos. A precificação por complexidade de projeto pode envolver algumas situações. Por exemplo, qual é o tempo de carreira que você tem, se você tem experiência em desenvolver aquele tipo de projeto ou serviço, se você tem cursos, especializações, referências que possam mostrar para aquele potencial cliente que você é um expert naquilo que você vem desenvolvendo. Então a precificação de projetos pela complexidade de projetos, ela vem com o tempo. E ali dentro dessas competências, o profissional pode cobrar um valor diferenciado nos seus projetos. Então fique de olho nesse terceiro tipo de precificação. A precificação por hora de trabalho vai envolver algumas questões. você sabe o seu ritmo de trabalho, você sabe qual que é a sua performance em desenvolver aquele tipo de projeto, aquele tipo de serviço. Então você vai dar o seu valor com base nessas características. Então é importante você sentar, você analisar qual que é o ritmo que você tem hoje. Até mesmo colocar em uma planilha. Você fez um determinado projeto, quanto tempo que você gastou. Então assim, ao longo do tempo, você tem noção de quanto tempo que você gasta em determinado tipo de projeto, detalhamento. Então é muito importante você ter essas noções para você não correr o risco de atraso no seu projeto ou até mesmo prejuízo dentro do seu escritório. A quarta forma de precificação de projeto, ela é muito interessante porque ela vai envolver os seus custos e as despesas hoje que você tem para se manter funcionando. Mas como que funciona isso? Imagine que você tem o seu home office, o seu escritório. E você precisa manter aquilo funcionando durante todos os dias. E como que você pode fazer isso? A principal questão é que você vai cobrar o seu valor em comparação no número de horas que você permanece aberto. Se você permanece 25 dias de portas abertas e 8 horas de funcionamento durante esses 25 dias, qual que é o valor médio para você se manter funcionando? Então essa é a grande sacada para você fazer a sua precificação com base nos seus custos e despesas. Eu vou te dar um exemplo, vai ficar muito fácil, muito prático para você entender. Lembrando, se você não for inscrito no canal, eu te faço convite e inscreva-se no canal. Assim você vai receber os conteúdos com exclusividade. E eu posso te garantir que vem muito conteúdo bacana por aí. Então vamos lá de olho na tela para o exemplo de precificação de custos e despesas. O primeiro fator que você tem que levar em consideração é você levantar todas as despesas que você tem hoje. Seja o seu salário, número de funcionários que você tem, aquele cafezinho, o seu computador, os custos de atualização, energia, água, tudo aquilo que envolve para você manter se funcionando durante todos os dias. Seja custos diretos ou indiretos. Então vou te mostrar aqui no meu exemplo. No nosso exemplo nós temos essas despesas, despesas básicas como internet, luz, água, computador, custos. Então são essas todas as despesas que você vai ter durante o mês. Então aqui deu um total de R$8.000. E a próxima etapa que você deve fazer é estimar o número de dias que você mantém funcionando. Se um mês tem 30 dias e você fica de portas abertas durante 20 dias, então você vai deixar esses 20 dias. Agora, durante esses 20 dias, qual é o número de horas que você mantém em funcionamento? 6 horas, 8 horas? Aqui no nosso exemplo vai ser de 8 horas. Então nós vamos multiplicar 20 dias vezes 8 horas. Isso vai dar um total de 160 horas. Ou seja, durante esse mês, por exemplo, o mês de dezembro, você se mantém 160 horas de portas abertas. Então as suas despesas têm que cobrir esse número de horas, que é muito importante para você não ter nenhum tipo de prejuízo. Já a outra sacada que você deve ter é colocar um adicional. Isso vai mostrar uma reserva de emergência. Imagine, você tem lá um aperto ou um atraso no pagamento de algum cliente. E como que você vai fazer isso para pagar um fornecedor? Então sempre é bom você ter essa reserva de emergência. Imagine que o seu computador estraga e você não pode tirar do seu bolso para fazer esse conserto. Então você tem que ter essa reserva de emergência para te ajudar nessas situações. Então aqui na nossa reserva de emergência, nós estamos considerando o valor de 10% a 15% em cima do custo que você tem. Então você vai pegar os R$ 8 mil e multiplicar na porcentagem que você escolher como reserva de emergência. Aqui no nosso caso, nós estamos levando em consideração a porcentagem mínima, que é 10%. Então vai ficar R$ 8 mil vezes 10%, isso vai dar um total de R$ 800. Então você vai fazer a somatória das despesas mais da reserva de emergência. R$ 8 mil mais R$ 800 dá R$ 8.800. Agora o que você deve fazer? Você vai pegar esse valor que você achou e dividir pelo número de horas de funcionamento, aqueles 160 horas que nós achamos lá atrás. Então fica R$ 8.800 dividido por 160. Você fazendo essa divisão vai dar um valor de R$ 55 hora. Então para você manter isso funcionando, para você não ter nenhum tipo de prejuízo e manter todas as despesas em dia, você precisa de R$ 55 durante as 160 horas de funcionamento. Então abaixo desse valor você fica em prejuízo, em cima desse valor você já entra em processo de lucro. Próximo tipo de precificação que é pelas tabelas dos conselhos. As tabelas dos conselhos, elas trazem como sugestão um preço médio que você pode cobrar nos seus projetos. Essas tabelas você pode encontrar seja no site do CREA ou da CAL. E lá eles vão te dar um valor dos honorários que você pode cobrar. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador a tabela do CREA, do IMEC, onde ele vai trazer algumas precificações dos projetos. Aqui na tabela do IMEC ele vai te mostrar algumas atividades e você pode ter como comparação para você fazer a precificação do seu projeto. Aqui no caso, abrindo a tabela, nós temos o seguinte. Para projeto de aprovação, projeto estrutural e projeto definitivo com área até 400 metros quadrados, você pode cobrar um valor médio de R$ 15,00 o metro quadrado. Investigando um pouco mais a nossa tabela aqui do IMEC, nós vemos outras atividades. Por exemplo, laudo técnico, locação de lote, visita técnica. Aqui ele vai te mostrar valores médios dos serviços que você pode cobrar. Essa tabela serve como referência para você fazer a sua precificação de projetos. Fazendo apenas uma retomada nos assuntos que nós vimos por aqui até esse exato momento, você viu a precificação por metro quadrado na região do seu município, que seja por comparação dos profissionais ou colegas também da área. Nós vimos também a questão da complexidade de projeto, isso envolve muita experiência e despertias que você vem adquirindo ao longo do tempo. Já o outro meio de precificação que nós vimos também foi hora de trabalho. O quarto método que nós vimos foi a questão dos custos e despesas. E o quinto método, e o quinto meio de precificação do projeto que nós vimos, foi pelas tabelas dos conselhos. Como amigo, eu não quero influenciar na sua decisão para você escolher qual é o melhor método para você. Eu apenas te oriento, escolha um método, faça a pesquisa aprofundada dele, busque saber quais são as suas despesas. Lembrando que você teve investimento para você chegar até esse exato momento. Com a faculdade, cursos, livros, e você também teve tempo. Às vezes, naquele tempo que você poderia estar descansando ou estar com sua família, você se dedicou à profissão. Então não se desvaloreze, sempre manter o otimismo na profissão, e não fique triste se o cliente não fechar aquele projeto com você. Isso acontece com qualquer profissional, e você não pode se rebaixar a fazer um custo muito baixo, muito inferior daquilo que você merece. Então essas foram as considerações sobre precificação de projeto, de forma muito rápida para você entender. Se você não me segue no Instagram, siga lá, arroba Estruturas e BIM. Estamos no Facebook também, curte a nossa página. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe um comentário de qual sistema que você mais gostou de precificação do projeto. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço! Um forte abraço! Um forte abraço!